Se você for a Bahia, leve um recado pra mim É um abraço nos baianos e no senhor do bom fim Salve a nossa Bahia, terra boa e famosa Lugar de baianos bons e baianas carinhosas Bahia, berço querido, do saudoso Rui Barbosa Oh Bahia Oh Bahia Oh Bahia Leve um recado pra mim Dê um abraço nos baianos e no senhor do bom fim Bahia de Castro Alves Um poeta de louvores Muitos outros personagens Ilustres batalhadores Que pelo bem do Brasil Demonstraram seus valores Oh Bahia Oh Bahia Se você for a Bahia Leve um recado pra mim Dê um abraço nos baianos e no senhor do bom fim Bahia de todos os santos Nossa antiga capital Das lindas praias cenas De fama internacional Dentro da nossa história Sua glória é imortal Oh Bahia 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 Bahia Oh Bahia Oh Bahia Oh Bahia Oh Bahia Oh Bahia